Mano Era o Odiki Fraschobisk E o Odiki Silence? Tava tipo... Lobbizinho tava forte, mano Mano, isso daqui era Lobby de Radiante? É, era, mano É foda, velho Aí, rapaziada, a Lobby Que cês falou que era Diamante Diamante pro caralho Adiante, sinistro Mas era Ai, pra que que eu fui querer dar spray de vandal Aí, aí, aí a BK Graças a Deus que cê é muito bom, mano Puta merda Caralho Aconteceu muitas coisas sinistras nesse round Eu não sei como que deu o 7 Pé base CT mais um CT eu caí, ó Os 10 CT, os 10 CT, os 10 CT Os 10 CT Boa Cos 10 CT Eros 1251 n Logo ite